Mulher adota uma cachorrinha que nunca conheceu uma cama macia ou brinquedos e dá a ela uma família. Todos os cães e gatos que vivem em um abrigo estão em busca de um lar para sempre. Mais do que tudo no mundo, eles querem apenas um lugar seguro para ficar e uma família que os ame. Com os abrigos de animais quase sempre superlotados, é um grande desafio encontrar um lar permanente para cada animal. Para essa triste cadelinha, no entanto, felizmente seu dia de adoção finalmente chegou. Eis a história. Mulher adota uma cachorrinha que nunca conheceu uma cama macia ou brinquedos e dá a ela uma família. Os animais tendem a acabar em um abrigo por vários motivos. Às vezes, eles são encontrados como perdidos na rua e em outros casos, seus donos os maltratam ou os abandonam. Esse último caso é o que aconteceu na história de hoje. Conheça Jeannie. Ela veio morar no abrigo Charlie's Crusaders Pet Rescue porque seu dono anterior a havia abandonado. Quando ela e seus irmãos de ninhada foram descobertos, eles foram encontrados amarrados em uma coleira muito curta. Parece que os pobres cães sempre foram mantidos do lado de fora, dessa maneira rude e sem um lugar quentinho para ficar. Após serem retirados de seu dono, toda a ninhada era levada para um canil, onde eram colocados em uma lista para serem eliminados. Felizmente, surgiu a Charlie's Crusaders Pet Rescue para dar a esses filhotes uma segunda chance de uma vida melhor. Os irmãos de ninhada de Jeannie foram adotados imediatamente. Mas a casa eterna de Jeannie, infelizmente, não estava à vista. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. E um total de seis meses se passaram. Depois de todo esse tempo, a pobre Jeannie ainda estava em um abrigo de animais. Parecia que ninguém a queria. E a tristeza que a cachorra marrom sentiu era inegável. E pode-se dizer que foi exatamente essa tristeza perceptível que tocou o coração de Lauren Smith Greenall. Lauren Smith Greenall, dos Estados Unidos, comprometeu sua vida a cuidar de animais que precisam de ajuda. Ela é voluntária em abrigos e também usa sua casa como um abrigo temporário para animais que estão esperando para serem adotados. Lauren sempre amou cachorros desde pequena. Ela costumava visitar seus avós em Sankwa, onde sua avó tinha muitos cachorros. A mulher alimentava e cuidava dos desgarrados da vizinhança. Ela os amava como se fossem seus próprios filhos. Lauren acredita que é a compaixão de sua avó para com os cães que a inspirou a fazer o mesmo. Lauren sempre soube que no momento em que tivesse sua própria casa, ela também cuidaria dos cães, assim como sua avó fazia. Pouco antes de falecer, a avó disse a Lauren que iria adotar um pug. Em muitos aspectos, sua avó foi uma verdadeira inspiração e uma amante dos cães até o fim de sua vida. Levando isso em consideração e sabendo que ela tem três cães, é justo dizer que Lauren é uma amante dedicada dos animais. Então, foi natural que, quando ela viu Jeannie na página do Facebook do Charles Crusader's Pet Rescue, Lauren foi imediatamente atraída pela cachorrinha. Na verdade, Lauren não estava pensando em adicionar outro cachorro à sua família. Ocasionalmente, ela estava apenas navegando no Pet Finder para ver se havia cães para abrigar durante as férias. De lá, ela encontrou a página do Facebook do abrigo e decidiu dar uma olhada. A foto de Jeannie foi a primeira a aparecer, e a partir do momento que Lauren viu aqueles grandes olhos castanhos infelizes, ela foi instantaneamente invadida pela tristeza e sentiu que tinha que ajudar a pobre cachorrinha. No entanto, já era tarde para entrar em contato com o abrigo, então Lauren enviou a eles um e-mail. Ela disse a eles que estava interessada em ajudar Jeannie e possivelmente em adotá-la. Na manhã seguinte, Lauren ligou para o abrigo para iniciar o processo. Na segunda-feira, toda a papelada estava pronta e no domingo seguinte, chegou a hora de pegar Jeannie. Lauren teve uma forte conexão com Jeannie quase imediatamente. A cachorrinha foi colocada no banco de trás do carro apenas para que ela pudesse se desestressar e se acostumar com todos. Mas enquanto a família dirigia para longe do abrigo, Jeannie pulou no colo de Lauren e estava claramente extasiada de alegria. Ela não conseguiu conter sua felicidade e encheu Lauren de beijos. A reação da cadela foi impagável e deixou Lauren muito emocionada. Este foi o momento em que ela se apaixonou por Jeannie. E no dia seguinte, Lauren trouxe Jeannie para seu quarto e a deixou subir na cama. Isso era totalmente novo para a cachorra porque, como mencionei antes, Jeannie sempre foi mantida do lado de fora da casa em uma coleira apertada. Ela só estava acostumada a ficar em um lugar frio e úmido. O fato de que agora ela tinha a oportunidade de ficar dentro de casa era algo muito diferente do que ela estava acostumada. Mais diferente ainda seria dormir em uma cama macia. Lauren se deitou na cama e então deu sinal para convidar Jeannie para subir. A cadela nunca tinha feito isso antes, mas entendeu o comando de Lauren imediatamente. Ela caminhou até Lauren sem hesitar e se acomodou do lado dela. No minuto em que Alice estava em uma posição confortável, Jeannie suspirou de alívio. Era como se a cachorrinha tivesse esperado por este momento durante toda a sua vida. Ela nunca tinha conhecido uma cama macia antes e essa foi a primeira vez que ela foi autorizada a deitar em uma. A cadela estava calmamente deitada na cama e com os olhos bem abertos. E conforme Lauren descreve, enquanto ela estava absorvendo tudo, ela parecia surpresa e realmente satisfeita. Jeannie adormeceu quase imediatamente. Daquele momento em diante, Lauren sabia que tinha que fazer Jeannie uma parte de sua família para sempre. Com essa adoção, não foi só uma cama macia para deitar que Jeannie recebeu, mas também ganhou uma nova casa e três irmãos. Os nomes dos outros três cães são Garnet, Gendry e Gigi. Sim, todos os nomes começam com G. Muito fofo, não é? Todos esses cães também foram resgatados. Garnet, que é a mais tímida de todos, foi a primeira a ser resgatada pela família. Ela é bastante solitária e gosta de ficar na dela, mas adora ter seus momentos especiais com a mamãe e o papai. Os outros dois cães, Gendry e Gigi, são irmãos biológicos e, como a maioria dos irmãos, eles gostam de irritar um ao outro e têm tendência a se meterem em encrencas. No entanto, mesmo que briguem às vezes, eles não podem viver um sem o outro. Gendry e Gigi se tornaram melhores amigas. Adicionar Jeannie à família foi uma boa decisão. A transição também foi bastante fácil. Ela era simplesmente perfeita e se encaixava perfeitamente com os outros cães. Não demorou muito para que ela fosse aceita pelo bando. Agora, os quatro se tornaram muito próximos. Jeannie até mesmo teve um carinho especial pela sua amiga mais jovem, Gigi. Elas costumam brincar entre elas, mas também gostam de se aconchegar para dormir. Jeannie também se acostumou a ser mimada. Ela dorme na cama à noite e, quando Lauren está trabalhando, ela se senta ao lado de sua mesa, apenas relaxando e mastigando o osso. Jeannie também gosta de brincar com os brinquedos e bolas de tênis que ela tem agora. Antes de ser adotada, Jeannie não tinha brinquedos, mas agora ela adora brincar com eles. Mesmo quando Jeannie está dormindo, ela de repente acorda e a primeira coisa que faz é ir brincar com seus brinquedos. Mas sua coisa favorita de todos os tempos é ser abraçada. Ela adora ficar toda aconchegada e ser mimada pela sua nova mãe. Quando Lauren se senta em uma cadeira, por exemplo, Jeannie pula em seu colo para ser acariciada. E quando Lauren está deitada na cama, Jeannie quer dormir em seus braços. Além disso, sempre que Lauren olha para ela e seus olhos se encontram, Jeannie começa a abanar a cauda e se inclina para ganhar um abraço e um beijo. Não há dúvida de que Jeannie é muito carinhosa, mas Lauren não se importa com isso. A cadelinha recebe quantos abraços, aconchegos, beijos e massagens na barriga o quanto ela quiser. Não é preciso dizer que Jeannie se tornou uma parte importante de sua família. Além de se abraçarem e brincarem juntas, Lauren se diverte colocando roupinhas em seus cachorros. De certa forma, eles são como os filhos dela. E qual mãe que não gosta de vestir seus filhos e tirar fotos deles para ver o quão rápido eles estão crescendo? Exatamente, todas as mães adoram. Lauren gosta de vestir os quatro cachorros com roupas diferentes e depois tira fotos fofas do bando. Às vezes, usa uma camisa, um lenço ou até mesmo tem flores no cabelo. Parece que os quatro cachorros não se importam com esses mimos, pelo menos essa é a ideia que temos ao vermos suas fotos perfeitas. Infelizmente, nem tudo é perfeito com Jeannie. É a saúde dela que preocupa Lauren porque Jeannie teve que fazer um tratamento contra vermes. De acordo com Lauren, Jeannie tomou o medicamento direitinho e se restabeleceu com sucesso. Sua recuperação está indo muito bem e esperamos que, em sua consulta de acompanhamento, os veterinários descubram se Jeannie está livre da adirofilariose. Por enquanto, é necessário esperar para ver o que acontece. A família também notou alguns comportamentos estranhos em Jeannie. Parece que as péssimas condições de vida anterior de Jeannie tiveram um efeito perceptível sobre ela psicologicamente. Devido ao seu histórico, a cadela agora está traumatizada e tem medo de ser deixada do lado de fora da casa. Ela não entra em pânico, mas quando precisa, ela sai rapidamente para fazer suas necessidades e depois corre de volta para dentro. Jeannie tem medo de ser deixada sozinha do lado de fora. É um processo contínuo no qual a família está trabalhando, mas Jeannie deve melhorar isso com o passar do tempo. Ela começa a entender agora que pode ficar tranquila e brincar mesmo quando estiver do lado de fora. A cachorrinha está percebendo que sua nova família não vai abandoná-la. Lauren está muito grata por ter encontrado a foto de Jeannie e adotá-la foi algo milagroso. Apenas o sorriso no rosto da cachorra e sua cauda abanando já deixam Lauren muito feliz. De acordo com Lauren, os cães são a personificação do amor em sua forma mais pura. Os cachorros expressam esse amor sendo apenas eles mesmos. Você pode sentir o amor deles em seus beijos molhados e ver o sentimento em seus olhos brilhantes. Mesmo seus traseiros balançando e suas caudas abanando nos revelam como os cachorros se sentem bem. E para Lauren, é uma grande alegria amá-los e ser amada por eles em troca. Como você pode ver, Jeannie teve muita sorte de encontrar um lar para sempre. A cadela é saindo muito bem em sua nova família e já se adaptou a sua nova vida. Antes, ela era uma cachorra que nunca tinha conhecido uma cama macia ou brinquedos e agora ela tem tudo isso. Mas o mais importante é que ela tem uma família que a ama. E isso é realmente tudo que Jeannie sempre quis. Como você se sentiria resgatando um cachorro de um abrigo? Deixe a gente saber nos comentários. Obrigado por assistir este vídeo e até amanhã.